TIE, VILA MEU DEUS 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 O 중국u Kuto é esse jogo de Andola D. 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 Lapa Viola Lava viola Lava viola Lava viola Lava viola Lava viola Lava viola Ele disse por um dia, um colega bem te ajuda, não precisa Essa peleja se vê, essa ladeira da latinha Deve de avo movado, e o meu mestre vai se acamarar E aí, vamos embora, camarada E aí, vamos embora, camarada E aí, pela barra fora, camarada E aí, menina, é bom, camarada E aí, sabe jogar, camarada E aí, capoeira, camarada E aí, viva teu bem, camarada E aí, quem me tirou, camarada E aí, quem me tirou, camarada E aí, quem me tirou, camarada Paraná é, 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 Paraná Paraná, parana é, 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 parana é Paraná, Paraná Paraná, Paraná 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 O bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o papo de bebê O bebê, o bebê, o bebê, o bebê, não dê de ver O bebê, o bebê, o bebê É jogo de mesa, é jogo de fora É jogo de dança, jogo de cola É jogo de penso, é jogo de cola Amém. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Quanto mais se observar, quanto mais se observar E também corre perigo, mas não tava muito longe A danada traição, bato pra se proteger Colocando condição, entregou o sabia Sem dor e sem coração, sinto dor dentro do peito Sinto dor dentro do peito, quando eu vejo hoje em dia Tanto pato e gavião, numa mesma moradinha Camaradinho, aqui derrei E ele é a tendere, camarada E ele é mandingue E ele é mandingue, camarada E ele é cabece E ele é cabece, camarada Joga pra lá Vamos embora Viva meu mestre Camarada Viva meu mestre Camarada Oiaia que me ensinou E ele é quem me ensinou, camarada Pesinou a malandrar E ele é a malandrar, camarada Piripiri, azedô Oia piripiri Azedô, botou na panela Azedô Moleque comeu Azedô Depois que engravidou Azedô Azedou, não amadureceu, Azedou, veio na panela, Azedou, a mulher não gostou, Azedou, botou na panela, Azedou, Azedou, botou na panela, Azedou, caiu lá do pé, Azedou, ele gostou, Azedou, e cozinhou, Azedou, Azedou, botou na panela, Azedou, botou na comida, Azedou, é aqui cara feia, Azedou, Azedou, o moleque apanhou, Azedou, mas não gostou, Azedou. É quando eu morrer, É quando eu morrer, Não quero pica amarelo, Qualquer cor da alegria, De um lugar pra onde eu vou, Até quando perguntarem, É quando a ar que deu eu for, Já paguei minha promessa, Por aqui onde passei, Fiz crescer a capoeira, Cumpri com minha missão, Fiz chorar e sem sorrir, Por nada peço perdão, Mais de um pirimbal tocando, Disso eu não abro mão, Da roda de capoeira, Na beira do meu caixão, Tô amigo e me levando, Não quero ninguém chorando, Quero ver todos cantando, Me mostrando emoção, E em vez de crucifico, Estrela de São Salomão, Camaradinho, vamos embora, Eê, vamos embora, camarada, Olha pela barra fora, Eê, pela barra fora, camarada, Eê, menina, pô, Eê, menina, pô, camarada, Eê, sabe jogar, Eê, sabe jogar, camarada, Eê, capoeira, Eê, capoeira, camarada, Eê, ferro de bater, Eê, ferro de bater, camarada, Vai a goma de goma, Eê, goma de goma, camarada, Eê, maravalha, Eê, maravalha, Para de madeira, Eê, maravalha, Oh, lascar de madeira, Eê, maravalha, Oh, pedaço de pau, Eê, maravalha, Oh, graveto pra pô, Eê, maravalha, Oh, arraspa de birira, Eê, maravalha, Oh, é a caixa de pau, Eê, maravalha, Oh, é, maravalha, Eê, maravalha, Oh, é parar de madeira, Eê, maravalha, Oh, é lascar de madeira, Eê, maravalha, Oh, é pedaço de pau, Eê, maravalha, Oh, é graveto pra pô, Eê, maravalha, Oh, é raspa de birira, Eê, maravalha, Oh, é a caixa de pau, Eê, maravalha, Oh, é pedaço de pau, É maravá, pedaço de pau É maravá, gravei o trapo É Maravá faz, raspa de birira, é maravá, oi, para de madeira, é maravá, pedaço de palco. É maravão, é a caixa de pás É maravão, é a raspa de viril É maravão, é o pedaço de pás É maravão, é a para de madeira É maravão, é a pedaço de pás É maravão, é a raspa de viril É maravão, é a pedaço de pás É maravão, é a raspa de madeira É maravão Pera de pirim Pedaço de pau É maravão É Maravá É Maravá Pedaço de pau É Maravá Graveto pra fogo É Maravá Pedaço de pau Raspa de virim É Maravá Pedaço de pau Graveto pra fogo É Maravá 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 Eu já lhe disse que sou Eu já lhe disse que sou Pronta de raiz profunda Eu aguento tempestade O meu barco não afunda Eu sou aço de firmeira E a brasa não derrete Flecha de má pontaria Flecha de má pontaria Duvido o que me acerte Forte como Baobá Tronco grosso e resistente Osso duro de ruê Que não é pra qualquer dente Nasce carne de terceira Difícil de cozinhar Mas são fácil pra qualquer Que saiba me conquistar Camaradinho Que não venha com coleira Que não venha com coleira Pra querer me escravizar Camaradinho É hora, é hora É hora, é hora É hora, é hora É hora, é hora Camarada Oi, 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 oi Vamos embora E, oi, oi Vamos embora E, oi, oi Vamos embora Camarada Olha pela barra fora E, oi, oi Pela barra fora Camarada Oi, oi, oi Menino é bom E, oi Menino é bom Camarada Oi, oi Sabe jogar E, oi Sabe jogar Camarada Oi, oi Capoeira E, oi Capoeira Camarada Olha Olha Ferro de bater E, oi Ferro de bater Camarada Olha Goma de goma E, oi Goma de goma Camarada E, oi Ararota Não deixa ninguém lhe pegar saracura 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 Ei, ararusa, não deixa ninguém te pegar a saracura Corre pro mar que se esconde a acura Não deixa ninguém lhe pegar a saracura Ei, ararusa, não deixa ninguém lhe pegar a saracura Ei, araruta, não deixa ninguém lhe pegar saracura Não deixa ninguém lhe pegar saracura Ei, araruta, não deixa ninguém lhe pegar saracura Pode tomar, se esconde araruta, não deixa ninguém lhe pegar saracura Ei, araruta, não deixa ninguém lhe pegar saracura E aí E aí Já vi muita saudade Já vi muita falsidade Quarentada é traição O beijo de Judo é pouco O beijo de Judo é pouco Pra fazer comparação Cuspi no prato que come Cuspi no prato que come Depois que se alimentou É prova que tu combinas Com esse mundo enganador Da minha água bebeu Do meu pão se alimentou Do obrigado esqueceu E a Deus nem se lembrou Prenderam Jesus na cruz E você apedrejou camaradinho É hora, é hora É hora, é hora, é hora, camarada Vamos embora Vamos embora, camarada Pela barra fora Pela barra fora, camarada Oi, olha, é a boca do mundo E aí Volta do mundo, camarada Oi, olha, que o mundo deu E aí Que o mundo deu, camarada Oi, olha, que o mundo dá E aí Que o mundo dá, camarada E ele é cabeceiro, camarada E ele é mandingueiro, camarada Joga pra ali, camarada E ele joga pra lá, camarada Eu vi jararaca no cajueiro, olha ele, eu vi jararaca No cajueiro, ei, jararaca No cajueiro, ei, cobra danada No cajueiro, ei, eu vi jararaca No cajueiro, ei, eu até me mordei No cajueiro, ei, eu fui tanto pra cobrar No cajueiro, ei, eu vi jararaca 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 do cajo eu... do cajo eu... Taduê 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 Saber o lar vou vencer Saber o lar vou vencer Barqueiro canta a donzela Fez cantiga, fez poesia Deixa ver do nome dela Vento norte só pra forte Quando aguenta a ventania Proa do barco levanta, vento sopra maresia Marepa, setra, soeira, Marepa, setra, soeira Prende o barco na coroa Meu avô corre pra popa, saveiro levanta a proa De longe vejo sumindo o clarão do candinheiro Quem tá do lado de lá, não deu nome do saveiro Mas ri de felicidade, por não ser neve o negreiro Camaradinho, vamos embora E ei, vamos embora, camarada Pela barra fora E ei, pela barra fora, camarada Viva meu Deus E ei, viva meu Deus, camarada Ele é mandingueiro E ele é mandingueiro, camarada Ele é cabeceiro E ele é cabeceiro, camarada Toma cuidado E ei, toma cuidado, camarada E ei, com a falsidade E ei, com a falsidade, camarada E ei, volta do mundo E ei, volta do mundo, camarada E ei, que o mundo deu E ei, que o mundo deu, camarada E ei, maré Maré, maré E ei, abaixa da maré Maré, maré Maré, que esse que vaza Maré, maré Vou buscar o meu amor Maré, maré Nossa senhora me ajude Maré, maré Oia, 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 a baixa da maré Maré, maré Oia, 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 a baixa da maré Maré, maré Maré, oia, 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 a baixa da maré Maré, maré Maré, oia, 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 a baixa da maré Maré, maré Maré, oia, oia, a baixa da maré Maré, maré Maré, oia, 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 a baixa da maré Maré, maré Maré, maré Olha, e até a Perú não me encalou Maré, maré O rato se escondeu O rato se escondeu Namorada da cotia O gato ficou na espera Dia e noite, noite e dia A paciência de Jó A paciência de Jó É o que me orienta A pressa do pômito A pressa do pômito Com calma se chega lá Pra crescer se leva tempo Pra crescer se desesperar Tanta nunca fica boa Se é colhida antes do tempo Pra chegar no que eu sou O processo é muito lindo Devagar cê vai ao longe Na caminha Abra do vento Camaradinho Ê, ô, eもう Cê é horário, é horário Camaradão Vamos embora Cê é Vamos embora Camaradão العelão Cê é Pela barra fora Camaradão Uiaia menina boa E ele me negou, camarão E ele sabe jogar, camarão E ele sabe jogar, camarão E ele é capoeira, camarão Bota asas do papão, não deixe o papão voar Bota asas do papão, não deixe o papão voar Bota asas do papão, não deixe o papão voar Leva eu, meu irmão, leva meu mamão, mas eu Leva eu, meu irmão, menino de gato, oi Leva eu, meu irmão, leva do pelo teu mano Leva eu, meu irmão, na rota da capoeira Leva eu, meu irmão, leva meu irmão Leva eu, meu irmão, leva meu irmão, mas eu Leva eu, meu irmão Doi o tempo mudou, relantejou Doi o tempo mudou, relantejou Relantejou, relantejou Relantejou, relantejou Relantejou, ela escureceu Relantejou, relantejou 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 Ela beijou, ela beijou Eu vou vender cococinha, eu vou vender cococinha Olha cococinha, você no Paraná Vou vender cococinha, olha cococinha Vou vender cococinha, eu vou vender tudo na verdade com Jesus de Maria Vou vender cococinha, olha cococinha que vem do Paraná Vou vender cococinha, olha cococinha Vou vender cococinha, olha cococinha que vem do Paraná Vou vender cococinha, olha cococinha Vou vender coxinha, olha a coxinha que vem do Paraná Vou vender coxinha, olha a coxinha, olha a coxinha Vou vender coxinha, eu passei na igreja, eu fiz pelo sinal Passei na igreja, eu fiz pelo sinal, mudeu que o inimigo Eu fiz pelo sinal, eu fiz pelo sinal, eu fiz pelo sinal Eu fiz pelo sinal, eu fiz pelo sinal Pelo final, acordei de manhã, eu pensei pra dormir Eu pensei pelo final, eu pensei pelo final Eu sou eu, mais tá Eu sou eu, mais tá, sou eu Sou eu, mais tá 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 Sou eu Ai, 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 a menina diga seu nome Que eu também lhe digo, meu, mais tá Sou eu, mais tá Sou eu, mais tá Sou eu Ai, 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 me chamo Chita Fina Dá aquele vestido seu, mais tá Sou eu, mais tá Sou eu, mais tá Sou eu Sou eu, mais tá Sou eu, maita, sou eu Sou eu, maita, sou eu Eu aqui não sou querido, mas na minha terra eu sou maita Sou eu, maita, sou eu Sou eu, maita, sou eu, maita, sou eu Sou eu, maita, sou eu, maita, sou eu 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 Santaruandê, Tintintiaruandê Adeus Santamaro, Adeus Santamaro Vou ver Lampião de Amor Santamaro Adeus Santamaro, Vou ver Lampião de Amor Vou ver Lampião de Amor Santamaro Adeus, Santa Mar, eu vou ver Lampião, já vou, Santa Mar Adeus, Santa Mar, eu vou ver Lampião, já vou Eu que não vou de forma, amiga, Santa Mar, me carrega a patua, Santa Mar Adeus, Santa Mar, eu vou ver Lampião, já vou Eu que não vou de forma, amiga, Santa Mar, me carrega a patua, Santa Mar Adeus, Santa Mar, eu vou ver Lampião, já vou Eu que não vou, eu que não me molha, chuva fina, quer molhar Santa Mar Adeus, Santa Mar, eu vou Lampião, já vou Eu que não vou, eu que não vou, Santa Mar, que não posso atravessar Santa Mar Adeus, Santa Mar, eu vou Lampião, já vou A minha mãe chama a Maria, Santa Mar, moradeira, fila, já é Santa Mar Adeus, Santa Mar, vou pela piada, vou Eu vou pedir, Santa Maria, não sei, a mãe que é Santa Mar Adeus, Santa Mar, vou pela piada, vou Eu vou pela piada, vou Santa Mar, vou pela piada, vou Santa Mar Adeus, Santa Mar, vou pela piada, vou Eu vou pela piada, vou Santa Mar, vou pela piada, vou Santa Mar Adeus, Santa Mar, vou pela piada, vou É lalai, óia lalai, lalai lá Oi, óia lalai, óia lalai lá Lalai lá, oh lái Fala, 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 Fala... Filhar, Fala... Filhar, Fala... Filhar, Fala... Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint E a água e arrumada de vás Entende, entende, entende E a água e arrumada de vás Entende, olha aqui que eu vou ser cạnh Não há água e arrumada de vás Entender, entender, entender Eu venci a batalha de camusheri 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 Esse é a batalha de Camusere